Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um Boa Tarde Bitcoin, fala meus queridos, tudo bom? Como estão vocês? Sexta-feira, dia de maldade, o BTC está de boa, graças a Deus, mas não vou comemorar muito porque daqui a pouco ele pode fazer movimento forte, ele deve estar fazendo movimento forte talvez nesse final de semana, tá? Acredito nisso, infelizmente ele vai querer dar as caras pelo jeito no final de semana. Mas vamos lá então, vamos falar sobre o BTC tudo direitinho e para você que está assistindo já deixa o seu like, lembre-se de ativar o sininho de notificações se você não é inscrito ainda, se inscreva, beleza? Além disso, na descrição do vídeo você vai encontrar as principais informações que talvez você busque, assim como, link para o nosso canal de resultados, link para o nosso canal de notícias onde a gente posta também atualizações, link para o nosso site para você poder assinar o nosso plano VIP Cripto Investidor e nós estamos com 85% de taxa de acerto. A gente postou 61 sinais, somente 9 stops até agora. Nós estamos no dia 14 de fevereiro. Tem noção o que é isso? Boa parte do preço do Sinais, batendo alvo 2, 3 até 4 ou fechando o trade com alvo 5 ou 6. Coisa de louco. Diego, mas o seu alvo 3 é em torno de quanto? 10%, 10 a 12%? Alvo 2, de 5 a 6% mais ou menos. Então, ou seja, uma taxa de acerto absurda, tem um mosquito chato aqui e alto índice de acerto, beleza? Além disso, na descrição do vídeo você vai encontrar link para o nosso curso de criptomoedas para iniciantes. Aproveite porque já já vou remover ele, beleza? Já já ele vai sair do ar do YouTube, do público no caso. Link do nosso setup do Trade System Cripto Investidor tem também na descrição do vídeo. Link de como colocar FIBO, como traçar ELIT. Link de tudo aí, galera. Dá uma olhadinha então, beleza? Ah, referente ao BTC. Ah, antes disso, deixa eu compartilhar com vocês, meus queridos. Belezinha? Depois a gente já entra já na análise do BTC. Só para a galerinha que é mais 7 que não acredita. Vamos dar uma olhada, isso daqui é o mês de fevereiro, tá? Só deixar bem claro, mês de fevereiro aqui embaixo aqui, ó. Fevereiro, olha a taxa de acerto. Que coisa mais linda. Tudo alto, tudo alto. Pouquíssimos stops, ó. 20, 30, 40, 20, 15, 30, 30, 11, 5. Galera, a maior parte dos nossos sinais é tudo acima de 5% de resultado, ó. Coisa absurda. Teta ontem bateu lá 45%, até comentei na live. Nel, rompeu. Nel, a gente passou o sinalzinho da Nel no dia 11. Já bateu 17%. H-Bar, que eu tinha falado, bateu 124%. Outro sinal da H-Bar com 86%. A gente passou o sinalzinho da BCH ontem. Lembra que eu tinha falado o sinal da BCH? Então, falei ontem na live também. BCH bateu 4,7 agora durante a noite. A gente passou o sinalzinho da Waves hoje, já bateu 6,9. Ô, louco, o mosquito quase entrou dentro do meu ouvido. Passamos o sinalzinho da Atom também. Sinal da Atom, acabou de bater a Alvum também. 2,74 e tá subindo. Ou seja, coisa linda. Mas o interessante que eu queria compartilhar com vocês é isso daqui, ó. Essa é a média de lucro por sinal. A gente pegou todos os nossos sinais e dividiu pela média que foi alcançada dos sinais. Média de em torno de 15%. Aí, se você descontar o stop, vai cair para uns 13, mais ou menos. Então, média de lucro em cada sinal. Em torno de 13%. Média de acerto. Ou seja, todos os sinais menos os stops, tá? Aí a gente tem uma taxa de assertividade de 85%. Alvo 2, 55%. Alvo 3, 45%. Ou seja, a gente tá buscando alvo longo e tá sendo coisa linda. Não preciso nem falar. Então, galerinha, na boa, a gente tá dando pau nos maiores grupos de baleia do mundo. Com 100 membros, 200 mil membros, os caras têm nas comunidades dele. E a gente aqui, ó, pequenininho, tendo uma performance tão alta quanto e ou melhor. Em termos de atendimento, eu não tenho nem o que falar. A gente é melhor em atendimento e melhor também em sinal, porque a gente tá editando o mercado aqui nas entradas. Beleza? Vamos falar do BTC agora. BTC. Gente, eu já falei pra vocês, pra quem assistiu o live de ontem, eu falei o quê? RSI em H1 tá dando divergência bearish. Ou seja, o RSI no H1... Vamos só olhar o RSI rapidinho aqui. Ó, RSI com divergência bearish, beleza? Fazendo topos cada vez menores, tá dando divergência bearish. Aí, quando a gente olha no gráfico diário, RSI também dando divergência de topo, tá? Olha só, ele tá caindo, tá? Topos menores e no RSI, e quando a gente olha no preço, fazendo topos maiores. Ou seja, preço subindo, indicador caindo, indica divergência bearish. Ou, o que quer dizer isso? Que está para acontecer aí uma possível correção, uma reversão de mercado, tá? Só que tem um detalhe. E qual que é esse detalhe importante? Essa onda 5 aqui, ela pode vir testar onde? 10,500. Testar 10,900. Esse que é o ponto. Ela pode até chegar aqui e vir testar 10,900, tá? Só fazer um... Quero só fazer uma comparaçãozinha rápida aqui. Ó. Se a gente for imaginar, talvez, uma onda 5 do tamanho de uma onda 3, ele poderia vir buscar até aqui, ó. 11,200. Ou seja, por que eu medi o tamanho das ondas? Para a gente ter de padrão. Apesar de estar com divergência, às vezes, leva muito tempo esse indicador em divergência para, de fato, acontecer essa reversão, tá? Então, essa onda 5, ela está para ser finalizada. Agora, resta saber se o BTC, ele vai tentar buscar os 10,900, 11,300, mais ou menos, para depois começar a corrigir. Ou se pode acontecer a correção a qualquer momento, tá? O que a gente sabe do gráfico diário? Ele está respeitando essa LTA que está fazendo aqui no RSI. Quando que iria ocorrer uma correção mais forte? A partir do momento que perder essa região aqui, ó. E perderia essa região ali em torno de 65, mais ou menos, de RSI. Se vier, faz um risquinho aqui assim, ó. Cruzar para baixo. Aí começa a correção, beleza? Enquanto ele estiver acima... Vai subir, meus queridos. Enquanto ele estiver acima, o BTC tem tudo para subir, tá? Então, por isso que eu falei. Ele pode, sim, dar uma rompidinha aqui, ó. Romper o topo dos 10,500. Vim buscar 10,900, 11,300. Vamos ver. Eu espero que ele não vá até 12,300, tá? Que seria aqui em cima. Porque se ele buscar a região dos 12, rompe a LTB. A LTB que vem lá dos 20K, tá? Essa é a LTB que vem dos 20K, ó. Se bater em 12K, ele vai estar rompendo a LTB. E aí, meu querido, vai subir sem corrigir mesmo. Diego, quando que não ocorre essa correção? Se por acaso romper essa LTB. Se romper essa LTB, o mercado vai entrar comprando. Vai ficar uma loucura. Perfeito? E aí, vai deslanchar e vai subir cada vez mais. Só um momentinho aí que me ligaram justo na hora da gravação. Oh, meu Deus. Tem gente que... Pronto. Ou seja, se romper a LTB... Desculpa, galerinha. Se romper a LTB... Aí, esquece, galera. Se romper os 12K, ele vai buscar 14, vai buscar 20. Porque daí vai engatar força. Tem o negócio do Halven ainda desse ano. A galera tá toda... Ansiosa pelo Halven. A gente não sabe o que vai acontecer de fato. Então, Diego. Qual que é, então, a sua recomendação? Nesse momento. Não quer se arriscar? Vai, sobe o stop, então, que nem eu falei ontem na live. Deixa o stop aí mais curtinho. 9,900. Ah, Diego, eu não gosto de me arriscar tanto. Então, deixa o stop aí, abaixo ali, ó. 9,400, mais ou menos. Tá tendo a dar uma subidinha. Por quê? Eu já falei, galerinha. Se romper 10,500 com força aqui, busca 10,900. Possivelmente, ele pode vir testar aqui, tá? Buscar, talvez, a região de... 11,300 que eu tinha falado, que seria os 34%, que foi igual a uma onda 3. Só que, geralmente, a onda 5... Ou é do tamanho da onda 1 ou do tamanho da onda 3. Mas tem a onda 5 que dá maior que todas elas. O que não pode ser é a onda 1 ser a maior de todas as ondas. Essa é a regra. Agora, a onda 5 pode ser a maior delas também. Então, vamos supor que o BTC chegue a 11,300. Sendo que 12K está tão próximo. Será que a galerinha não vai dar uma força para jogar para cima as baleias jogando para cima para tentar romper a LTB para sentir o que o mercado vai fazer? Pode acontecer. Então, é por isso que tem que ficar esperto, tá? Querer apostar contra a tendência, a tendência é do BTC subir. Graficamente, deveria corrigir. Mas ele está em tendência de alta. Se você entrar e já falou, não, vai cair a partir de agora e acabou, pode acontecer deles jogarem o mercado de novo para cima, entra alguma baleia comprando em alguns milhões, joga o mercado para cima, já estraga toda a análise e você fica lá perdido dentro do trade, tá? Basicamente, é isso, então. E aí? Vamos supor, então, que veio aqui e tocou 10,900. Ou começa a correção agora? A gente, possivelmente, vai esperar o BTC na onde? Entre ali, ó, na região ali, mais ou menos, de 8,800 a 8,500, mais ou menos. Aí ele vai fazer um ABC. Só que se ele subir e ficar maior, tentar lá testar LTB e não conseguir romper, ele pode fazer algo assim, ó. Vim buscar daí também essa regiãozinha aqui que eu tinha falado, ó. Entre 8 e 500, mais ou menos. Perfeito? E mesmo assim, ó, praticamente já está dentro ainda do movimento. Eu não acho que vai fazer desse jeito, tá? O mercado está aquecido, os caras não estão deixando o BTC cair. Está bem manipuladão. Então, muita coisa pode acontecer ainda, tá? Estou sendo mais conservador nessa correção. Talvez uma correção em 8,700, por aí. Mas tudo vai depender se o BTC vai iniciar o seu processo corretivo. Já ou ele vai tentar buscar teste da LTB na região de 12K antes de cair. Beleza? É isso então, meus queridos. Então, para você que assistiu até aqui, deixa seu like, seu comentário, compartilha nas redes sociais. E se você não é do nosso plano VIP, meus queridos, com esse resultado aqui, ó, você está perdendo tempo. Isso daqui é tudo sinal desse mês, tá? Beleza? Então é isso. Grande abraço, um ótimo final de semana. Beijo, fui! Valeu! Tchau, tchau!